Sério? Tu? Tá filmado aqui Boa garoto Vamos medir ele aqui Tem rega aí? E a mão, como é que tá? Tá doendo? Mano Tá, pera aí, pera aí, vamos tratar Bota ele na água aqui Caraca, moleque Nossa senhora Tucunaré de dois distos Põe aqui, põe aqui Vamos lá Eu joguei a minha água Eu joguei a minha água Vamos fechar a boca dele Estica a rega Oitenta up, velho Oitenta e dois Deixa eu filmar isso Pelo amor de Deus, oitenta e dois Esse peixe, ó, o meu boca Ele é meio certeiro, velho Deixa oxigenando Vou pegar digital Que isso, pai Que isso Nove quilos Nove quilos Nove pra nove e meio Quase dez quilos Você, pessoal Vocês que ficam mexendo na internet Procurando Carretilha isso, carretilha aquilo Linha isso, linha aquilo Olha aí, ó Olha a carretilha que ele pegou aqui Parabéns, velho Tu pegou o maior peixe da temporada Cara, oitenta e dois Olha aqui, ó Zerou já Vai Deixa eu ver Nove cento e oitenta Deu a primeira pegada Vai, deixa eu ver Nove quilos Nove quilos de peixe Do mundo inteiro Medido na balança digital Nove quilos de peixe Do lado da cabeça Cuida isso que atrasa o barco ali Olha aí, ele tá dando mais desse taleta Porra, não faz muita... Olha aí Olha o açúcar Vamos soltar um belo peixe aqui, ó Parabéns, velho Parabéns Nove quilos de peixe Oitenta e dois, mano Oitenta e dois Oitenta e dois centímetros de peixe Filma ele Parabéns aí, pessoal Parabéns aí Parabéns pelo peixe e pela soltura, hein Como é que é teu nome, pequeno? Michel Michel Parabéns, Michel Valeu Parabéns pela soltura também É isso aí, galera Vocês vejam só o que é a preservação do lugar Mano, tem que preservar, mano Parabéns pela soltura aí Por soltar esse peixe aí Cota zero, pessoal Dá nisso, ó Cota zero, mano Preservação... Moleque, desde... Quantos anos você tem? Oito Oito aninhos, cara Olha aí, ó Preservando, galera Então você aí que mata peixe Pensa duas vezes Olha a alegria da família inteira Por causa de um peixe Detalhe, né, mano? Aqui do nosso lado A gente bateu lá também, cara Maravilha A qualquer momento Pode entrar um peixe De oitenta centímetros Grande, mano Eu, pelo menos, nunca tinha visto Show, hein, Marcelão? Bora lá Vamos atrás do nosso agora Valeu, parabéns aí pelo peixe Valeu, parabéns Eu sei Aqui é todo mundo de família, né? Show, hein Parabéns pela preservação aí Vamos lá Valeu, galera Tchau, tchau